A cada dia que passa aumenta a quantidade de infectados pela covid-19, mas também cresce o número de pessoas que venceram a batalha contra o coronavírus. No Vale do Paraíba, do total de casos confirmados, cerca de 92% dos pacientes já se recuperaram. Não significa que estamos vencendo a luta contra o vírus, mas sim que existe esperança. Você vai conhecer agora a história da família da Aline. Ela é enfermeira em Jacareí e viu os pais lutarem pela vida na UTI. E venceram. A Aline é enfermeira e desde o início da pandemia atua na gestão de atendimento a pacientes com covid-19 na Santa Casa de Jacareí. Nesse banhou o sofrimento de muitas famílias, mas o maior desafio foi ver os próprios pais internados em estado grave no local em que ela trabalha. Foi muito difícil. Os dois internarem no mesmo dia e vendo um se agravando, né? E eu tendo que trabalhar, muitas das vezes eu tive que passar para a minha família que estava tudo bem, mas eu no fundo sabia que não estava tudo bem. O seu Edson, de 73 anos, e a dona Valdeci, de 69, foram diagnosticados com a doença em dezembro do ano passado. Os dois desenvolveram complicações e foram internados juntos na UTI. O seu Edson ficou 20 dias e depois melhorou. Já a esposa dele apresentou problemas renais e chegou a precisar de ventilação mecânica. Eu não sabia que ela estava pior. Para mim, ela estava do jeito que ela saiu do meu lado, ela estava daquele jeito. Porque eu perguntava para o médico, não, está bem, está sendo ventilada, mas nunca dizia que ela tinha sido entubada. Momento algum, quando eu estava lá, eles falaram isso. Nem meus filhos. Só falaram quando eu cheguei, depois que eu cheguei em casa. Foram 50 dias na UTI. A Aline acompanhou tudo de perto no hospital e chegou a ser chamada pela equipe médica, enquanto trabalhava, para se despedir da mãe. Mas depois de muita tristeza, uma reviravolta trouxe a alegria de volta para a enfermeira e para a família toda. Me mandaram mensagem dizendo, olha, sua mãe está reagindo. Olha os batimentos dela, olha a hemodinâmica dela, ela está reagindo. Então, no outro dia, a primeira coisa que eu fiz foi chegar, ver os exames que eles colhem todos os dias, seis horas. E aí vi que tinha uma melhora considerável. Depois de vencer a Covid-19, hoje a dona Valdeci está em casa, ao lado da família. Ela ainda precisa de cuidados especiais, mas o carinho do marido e dos filhos tem feito toda a diferença na recuperação. E cada pequeno sinal de melhora é motivo de comemoração por aqui. Uma experiência nova a cada dia, né? Posso deixar um legado melhor para isso. O seu Edson e a dona Valdeci fazem parte de um grande número de pessoas que se recuperaram da Covid-19. No Vale do Paraíba, hoje, dos mais de 170 mil casos confirmados, mais de 156 mil venceram a luta contra o coronavírus. Ou seja, 92% das pessoas que tiveram a doença se recuperaram. De acordo com esse infectologista, mesmo quem venceu a Covid-19 precisa continuar com alguns cuidados em casa, já que muitos pacientes ficam com sequelas. Também é importante manter o acompanhamento com especialistas. Uma coisa que se tem que tomar muito cuidado, mesmo depois de ter recebido a alta de uma internação longa, e que inclusive incluiu estadia na UTI, é com fenômenos de trombose. Não há dúvida que o fisioterapeuta ocupa um papel muito importante nessa história, tanto da parte muscular quanto da parte respiratória.